Quarta-feira de cinzas. Como costuma se dizer, no Brasil o ano está pronto para começar de verdade quando termina o carnaval. Então, agora não tem mais desculpa e o jeito é colocar o bloco na rua. No cenário nacional, alguns temas prometem agitar a passarela. Entre eles, a polêmica reforma da Previdência, o enfrentamento à crise econômica, o desafio para reduzir os altíssimos índices do desemprego, os próximos passos da Lava Jato, principalmente pela temida delação dos executivos da empreiteira Odebrecht e ainda as mudanças na lei do foro privilegiado, que pode reduzir a impunidade dos acusados que se escondem atrás dos cargos que ocupam para não pagar pelos crimes que cometeram. Aqui em Mato Grosso, resguardando as devidas proporções, o roteiro não deve ser muito diferente. Assim que terminar o recesso na Assembleia Legislativa, o que só vai acontecer na semana que vem, o governo deverá enviar para análise dos deputados projetos que tratam basicamente de redução de gastos e corte de despesas. E um dos pontos que podem esquentar o debate, sem dúvida, é o que vai ocorrer em relação ao RGA, o Reajuste Geral Anual, em relação aos servidores públicos estaduais. Tem também a última promessa sobre o VLT, de que as obras paradas há mais de dois anos seriam retomadas até o meio deste ano. A regularização do pagamento do duodécimo ou dos duodécimos em atraso dos poderes ainda continua na pauta. Já no que se refere ao combate à corrupção, a expectativa para os próximos meses fica por conta das primeiras sentenças da Justiça sobre os escândalos envolvendo uma montanha de propina e que terminou colocando muitos figurões na cadeia. E aí a cobrança que a sociedade faz é que quem fez carnaval com o dinheiro público pelo menos devolva o que foi roubado.